O Senhor só deseja Que em nós tudo seja Constante servir Quando nada se tem Só resta dizer Senhor, eis-me aqui Não se deve dizer Nada posso afetar Pois as mãos mais pobres São as que mais se abrem Para tudo dar Pois as mãos mais pobres São as que mais se abrem Para tudo dar Com as mãos bem abertas Trazendo as ofertas Do rio e do pão Surge o nosso dever De tudo fazer Com mais doação Não se deve dizer Nada posso afetar Pois as mãos mais pobres São as que mais se abrem Para tudo dar Pois as mãos mais pobres São as que mais se abrem São as que mais se abrem Para tudo dar Pois as mãos mais pobres São as que mais se abrem Para tudo dar Para tudo dar Para tudo dar Para tudo dar